A contratação de Luizito Soares começa a tomar forma e o pistoleiro sinaliza de maneira positiva e as coisas começam a caminhar. Nós vamos falar sobre o conselho de Messi ao jogador, que pode ser determinante para um anúncio tricolor nas próximas horas. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Luizito, el pistoleiro Soares. Mas antes, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Para ficar bem informado, cola aqui com a gente. Luizito Soares avança em direção à arena e começa a tomar forma esta contratação que para muitos era apenas um sonho. A informação está cada vez mais confirmada pelo próprio Grêmio. Paulo Calef, vice de futebol gremista, nas últimas horas, nos Donos da Bola, lá na TV Bandeirantes, confirmou para a gurizada que o Soares ligou para o Grêmio na sexta-feira pela manhã. Nove e meia da manhã, de acordo com o Calef, cumprindo aquele prazo das dez horas. E sinalizou de forma positiva para continuar a negociação. Continuar a negociação não significa que ela será fechada, mas que o Soares tem interesse em discutir os termos, inclusive jurídicos, burocráticos, do projeto que o Grêmio apresentou para o jogador. O projeto, ele entusiasma a Soares como esportista. E como eu falei no último diário do Grêmio KTO, a direção do Grêmio estava confiante, porque viu na primeira conversa um Soares muito interessado na parte desportiva e não necessariamente na parte financeira, já que a oferta dos mexicanos é muito maior do que a do Grêmio, por mais que a do Grêmio seja uma boa proposta. É importante deixarmos claro isso aqui. As coisas vão acontecer nas próximas horas. E há um prazo, final de semana, o Grêmio imagina que isso será resolvido até o final de semana. Agora, é importante termos em mente como está a cabeça de Luizito Soares. E de acordo com o Paulo Calef, que conversou de novo na manhã da sexta-feira com o jogador, Soares estava mais solto, mais leve e até mesmo mais brincalhão para conversar com a direção gremista. O que é um sinal muito, mas muito positivo para a tratativa. E um dos bastidores contados pelo Calef lá na TV Bandeirantes, lá nos Donos da Bola, é que o Soares revelou que o amigo dele, onde ele está passando o Natal, amigo dele é só Lionel Messi, recomendou que ele, Soares, faça a opção pelo Grêmio. Faça a opção pelo futebol brasileiro. Messi, campeão do mundo, campeão da Copa do Mundo, possivelmente o melhor jogador do mundo desta temporada, disse com todas as letras para Luizito Soares, joga no Grêmio. Não vai para o futebol mexicano, faz a opção pelo Grêmio. O Grêmio tem o apoio de um dos melhores de todos os tempos, tá? Lionel Messi. Agora cabe a Soares. Assim, Soares e Messi são muito amigos, tá? E o Soares ia jogar nos Estados Unidos por conta de uma possível parceria com o Messi lá no futebol norte-americano, o que acabou não acontecendo, né? Os negócios não saíram da forma esperada e por isso que o plano de jogar no futebol sul-americano voltou na pauta da carreira do Luizito. Importante termos aqui em mente que o Soares já faz pequenas projeções de futuro, tanto que, de acordo com o Paulo Calef, a reunião de vídeo, né, que aconteceu na sexta-feira, terminou com o Soares fazendo um questionamento. Perguntou o Soares se ele for contratado, a apresentação dele como jogador gremista será no estádio do Grêmio com portões abertos para a torcida? Uma pergunta bem peculiar, né? O que o Soares sinaliza aqui é que ele quer uma grande festa para recebê-lo. E é óbvio que o Grêmio disse sim. E é óbvio que essa pergunta também repercutiu de uma maneira muito positiva na cabeça dos dirigentes do Grêmio. Porque o Soares dá todos os indicativos de que está pensando em aceitar a oferta tricolor, que esta aceitação, ela está apenas se materializando e que é uma questão de tempo para que ela seja oficializada. Calef também diz para o jogador, tá? Que não só o estádio vai estar aberto, que não só a torcida do Grêmio vai lotar, mas que a cidade está parada. Que não existe outra pauta no Rio Grande do Sul e que está no Brasil, que não seja Luizito Soares jogar aqui no Rio Grande do Sul, jogar no tricolor gaúcho. De que todos estão mobilizados. E isso agrada. O atleta mexe com os seus brilhos. É um jogador internacional de grande status. Está acostumado com esta badalação. e saber que ele é importante. Talvez faça uma pequena diferença aí, né? Nesse momento da escolha. Repito, é uma escolha desportiva ou financeira. E o Soares está tendendo para o lado da questão esportiva. Ou seja, tendendo para o lado do Grêmio. Com a ajuda de Messi. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri